Olá, aqui é Tereza Nis, estou gravando um vídeo hoje, um peixe, tá? Peixe vai ser bem colorido, então vou fazer aos poucos, tá bom? Com paciência, já adiantei o fundo com azul turquesa, azul turquesa, já adiantei umas pedras aqui, vendo umas pedras, vou fazer essa agora, tá? Primeiro é sépia, é sépia, branco e cinza, cinza comum, nem é claro e nem é lunar, tá? Vamos embora. Primeiro vou molhar o pincel no cinza, vou passar na pedra aqui, tá? Fumaça. Não vou passar diluente, que hoje o tempo tá bem, tá bem úmido, temperatura, então não vou passar diluente. Quando tá muito calor, a gente aí põe o sépia aqui em volta, ó, dá uma esfumadazinha, pra fazer o volume da pedra, tá? Vou botar o branco aqui. Esfuma. Vou dar mais um sépiazinho aqui, ó. Eu não sei como é que vocês estão vendo, eu tô com a câmera meio... Posição do risco, que dependendo do risco, a gente posiciona, tá? Às vezes a gente faz sombra, eu ainda não sou craque em gravação. Tô começando. Aí, vamos botar um pouquinho de branco aqui, ó, pra dar uma luz. Na pedra. Tô botando nas pedras mais à esquerda. Já vou botar aqui na... A luz branca aqui é onde eu já fiz, pra vocês verem. Tá? Bom, feito isso, a gente vai pra outra situação. Qual é a outra? Vamos pintar o fundo. Aqui a gente fala fundo, piso, tanto faz. O pitoar... O pitoar, a gente vai passar o fundo do mar. Tá vendo? Qual é a cor? É o mostarda, tá? Mostarda. Então, a gente vem fazendo movimento... Não é reto, mas movimentos... Inclinado, tá? Como aqui tem a barbatana... O risco das barbatanas, a gente vai descolar aqui... Esse barulho da cigarra... É manchado, porque não é reto, porque não é um piso, é um fundo de água, tá? Um pouquinho de sépia com o estarda. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Um pouquinho na ponta do pincel, no pitoar, ó. A gente vai fazer essa marcação aqui, ó. Vou fazer essa imposição aqui no braço pra marcar. Esse movimento de sombra com luz. Sombra com luz, tá? E assim, alguns... Alguns pedacinhos do tecido aqui, a gente também coloca, ó. Faz algumas marcações. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. A ideia é essa, tá? A ideia é essa. Passando o verde aqui, ó. Vou seguindo aqui, ó. O verde bandeira. Vou vim até aqui, ó. Esse tipo de pintura, gente, é criatividade, tá? Você não tem uma regra de passar tinta nas marcações, não. É, você cria a cor que você quer. Tá? Quanto mais trabalhoso, mais rico fica a pintura do peixe, tá? Agora nós vamos vim com o azul mar. Pra fazer as nervuras da pele dele aqui em cima, ó. E vem puxando a tinta. Em cima você procura fazer um tom mais forte, né? Pra dar o volume do peixe. E aqui a gente põe a cor que a gente tá pedindo aqui, ó. Um pincel. Não precisa ter técnica, assim, de marcação. O que vai dar o brilho aqui vai ser o tom da cor que a gente tá colocando e mais o branco pra dar a luz, tá? É isso que vai dar o movimento a ele. Já vou mostrar a vocês. Por isso que eu tô passando aqui rápido. Não é pouquinho tinta, é pra preencher mesmo. É um risco preenchido. Vou apanhar um pincel maior, que eu vou expandir essa tinta. Aqui no rabo dele, ó. Eu vou penetrar aqui, ó. No verde. Ó. 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 Põe o pincel maior porque ele preenche mais rápido, tá? Mas aí é opcional de vocês, se vocês fizerem um peixe assim, que tenha movimento no rabo, assim, no rabinho dele, se tiver muito movimento, se não quiser usar o pincel maior, pode usar o menor, tá? Porque aqui a gente gravando tem que fazer uma coisa mais rápida. Fazendo só assim uma ideia, tá? De repente com risco até ficar meio desfocado aqui no pincel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos vir com o brão, um pincel menor para a gente fazer os cortes desse rabinho dele. Tá? Vamos lá. A luz está para cá. Então nós vamos fazer a luz para cá. Não sei se está... Está aparecendo aí, ó. Vou fazer a marcação aqui onde está o risco, tá? Com a luz branca, para não se perder. Se não, onde está o risco. E penetra aqui no verde, ó. Cantinho do pincel, gente. Põe a tinta no cantinho do pincel e vai de baixo para cima puxando, tá? Não é para pôr no babado do peixe todinho, não, tá? Só para dar uma ideia aqui, ó. Pode vir com o cantinho do pincel, ó. Fazendo a marcação aqui, ó. No outro lado também. Não vou dizer porque eu estou fazendo isso. Um pouco do pincel. Vamos continuar. Então nós vamos passar o verde, o verde bandeira aqui nessas barras batanas, tá? Encher bem. Agora, com o branco, a gente vai vir trazendo a luz, tá? No caso, a luz está para lá, a gente continua. Isso é para dar um movimento do volume. O cantinho do pincel vem puxando e dá uma esfumada. Em certas barbatanas que tiver mais lata, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui também. Bom, agora voltou. Agora, a outra barbatana também será verde bandeira, tá? Vamos passar agora o verde bandeira nas águas marinhas, que são essas aqui, ó. no risco que está em volta do peixe. A gente passa assim, ó, com a ponta do pincel, vem trazendo ela em movimento, porque ela é distorce, é meia torcida. Aqui também. Depois a gente vai dar acabamento no peixe, tá faltando. E tá uma luzinha aqui na câmera. Agora, vamos vir com o amarelo-limão, nós vamos dar a luz nessa água marinha que está do lado do peixe, tá? Depois, com o branco, a gente vai fazer um movimento também. A ponta do pincel eu venho clareando um pouquinho nos lados do verde, que está escuro. É uma pintura que requer um trabalhinho, sim, porque tem várias etapas de cores. Agora, vamos vir com o branco, vamos dar o acabamento da água marinha. Nó espumada, aqui também. Na espumada. Feito isso, a gente vai fazer as bolhas e fazer a galinha do peixe. cinza, cinza, cinza claro. O que a gente vai fazer? Vamos botar cinza claro nas bolhas. Tecido muito claro, aí tem que fazer bem escurinho as bolhas. Com a ponta do pincel, a gente pega o cinza mais escurinho. E vem aqui por trás. E aqui por cima. Se encontra aqui e aqui. E aqui por cima. As bolhas. As bolinhas. Nós vamos fazer agora a carinha do peixe. nós vamos colocar o cinza mesmo claro, tá? Aqui. O cinza claro que dá um tom assim mais fechado. E a boca do peixe é vermelhinha, tá? E aí aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Depois a gente faz a marcação com a luz branca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e dá um tomzinho de rosa de rosa de rosadinho. E aí E aí E aí A gente vem também esfumando aqui, ó. Ficou isso, agora eu vou botar o olhinho do peixe. Sépia, no canto do pincel, e vamos fazer a bolinha do olhinho do peixe. Feito isso, a gente põe o branco, contorninho, 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 contorninho da boquinha do peixe, a gente vai botar o cinza mais escuro. E aqui, ó. Na cabecinha do peixe, nós vamos fazer um contorninho também. Na esfumada com cinza. Tá? Agora vamos fazer as bolhas. Um pincel pequeno, a gente vai fazer as bolhas. Aqui não é gota, é bolhas. Um pincel. Um pincel. Um pincel pequeno. Um pincel. Amém. Dar uma esfumaçadinha aqui, para dar um volume no rostinho do peixe. Agora vamos com o branco aqui, vamos dar uma clareada aqui, fazer uma luz aqui na barriguinha do peixe. Aqui. Mal e seca. Mal e seca. Aqui na barriguinha do peixe também. Não vou fazer escama, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou passar o branco aqui na outra água marinha aqui, para dar uma luz. O peixe, que não sei se vocês estão vendo, mas está aqui do lado. Eu vou mostrar com o trabalho pronto. Tá? E vou fazer a marcação da água passando entre o peixe, tá? Com o tom de azul turquesa, eu vou fazer o movimento de água, tá? Aqui, pegando aqui, ó. Em cima do peixe. Um pouquinho, vai ser sutil, né? Deixa eu ver em cima da... Bem sutil. Dá um efeito. Aqui também. No... Feito isso, a gente termina. Se inscreva no meu canal, Tereza Niste, tá? Vai receber notificações. Aperta o sininho. Meu like. Agradeço a vocês pela atenção. Foi demorado o vídeo, mas ficou bonito. Tá? Obrigada. Tchau.